A pancaria começa agora Eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha os olhos, deixa, deixa O no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Rebolando, 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 rebolando O no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Rebolando, 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 rebolando Agachando o peru Agachando o peru Caralho, calma aí, calma aí, toma segurado só que eu tô passando Hoje é dia de balha, putaria vai rolar Vem cá, tchaca a espadinha, hoje tu não vai escapar Meu pão tá querendo entrar lá, tá buceta e a tua buceta querendo gozar Meu pão tá querendo entrar lá, tá buceta e a tua buceta querendo gozar Meu ponta querendo entrar na buceta e a tua buceta Vai! Meu ponta querendo entrar na buceta e a tua buceta Querendo gozar Meu ponta querendo entrar na buceta Tua buceta querendo gozar Aqui o creme no creme 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 Ela escreve, viu, moleira Você tá com o mole, me lembrou Sou mulher e bicho solto E se fechar eu tô cuidando Ela só que me dá buceta Porque eu sou de mernozinha Vou te botar coca, aliens Tu lavando louça, tu lavando roupa, tu lavando roupa, tu lavando louça E se for do que tu tá fazendo, moleque, vem que eu tô querendo Vem, vem que eu tô querendo Com metabus, metabus, metabus Com metabus senta e vento gemendo Vem, vem que eu tô querendo, vem que eu tô querendo Comendo a buscidá e vento gemendo Comendo a buscidá e vento gemendo Tem coadinha, tem coadinha, tem coadinha, na novinha Pinguatinho, pinguatinho, pinguatinho na novinha Talipan, 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 Talipan Ele é foda, Talipan, quer voder com a de cabelo ou cachia Talipan, quer voder com a de cabelo ou cachia Convoca as amigas pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a pan loirinha Convoca as amigas pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a pan loirinha Convoca as amigas pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a pan loirinha Convoca as amigas pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a pan loirinha Meu pipi no seu popô, se popou no meu pipi Esse é o canal do Dantão Music, aqui é só lançamento do lado Tchau